Minha infância, que eu digo assim, no tempo da minha infância, nossa vida era normal. Nunca me foi proibido comer muito açúcar ou sal. Hoje tudo é diferente, sempre alguém ensina a gente que comer tudo faz mal. Bebi leite ao natural da minha vaca quitéria e nunca fiquei de cama com a doença séria. As crianças de hoje em dia não bebem como eu bebia para não pegar bactéria. A barriga da miséria tirei com tranquilidade. Do pão com manteiga e queijo, hoje só resta saudade. A vida ficou sem graça, não se pode comer massa por causa da obesidade. Eu comi ovo à vontade, sem ter contraindicação, pois o tal colesterol, para mim nunca foi vilão. Hoje a vida é uma loucura, dizem que qualquer gordura nos mata do coração. Com a modernização, quase tudo é proibido, pois sempre tem uma lei que nos deixa reprimidos. Fazendo tudo o que eu fiz, hoje eu me sinto feliz só por ter sobrevivido. Eu nunca fui impedido de poder me divertir. E nas casas dos amigos, eu entrava sem pedir. Não se temia a galera, pois naquele tempo era proibido de proibir. Vi meu pai dirigir, numa total confiança, sem apoio, sem airbag, sem cinto de segurança. E eu no banco de trás, solto igualzinho aos demais, fazia maior festança. No meu tempo de criança, por ter sido reprovado, ninguém ia ao psicólogo, nem se ficava frustrado. Quando isso acontecia, a gente só repetia, até que fosse aprovado. Não tinha superdotado, nem a tal dislexia, e a hiperatividade é coisa que não se via. Falta de concentração, se curava com carão, e disse que ninguém morria. Nesse tempo se bebia água vinda da torneira, de uma fonte natural ou até de uma mangueira. E essa água engarrafada, que disse esterilizada, nunca entrou na nossa feira. Para a gente era besteira, ter perna ou braço engessado, ter alguns dedos partidos ou um joelho arranhado. Papai guardava veneno, em um armário pequeno, sem chave, sem cadeado. Nunca fui envenenado com as tintas dos brinquedos. Remédios e detergentes se guardavam sem segredos. E descalço na areia, eu joguei bola de meia rasgando as pontas dos dedos. Aboli todos os medos, apostando as carreiras, em carros de Rulimã, sem usar cotoveleiras. Para correr de bicicleta, nunca usei, feito um atleta, capaceta ou joelheiras. Entre outras brincadeiras, brinquei de carrinho de mão, estátua, jogo da velha, bola de gude e peão, de mocinhos e calbóis. E até de super heróis, que eu vi na televisão. Eu cantei caicai balão, palma é palma, pé é pé, gata pintada, esta rua, pai Francisco de Marré. Também cantei tororó, brinquei de escravo de joia e o sapo não lavo o pé. Com anzol e gereré, muitas vezes fui pescar, e só saía do rio para ir para casa jantar. Peixe nenhum eu pegava, mas dois banhos que tomava, dão prazer em recordar. Tomava banho de mar, na estação do verão, quando papai nos levava em cima de um caminhão. Não voltava bronzeado, mas com o corpo queimado, parecendo um camarão. Sem ter tanta evolução, o Playstation não havia. E nenhum jogo de vídeo naquele tempo existia. Não tinha vídeo cassete, muito menos internet como se tem hoje em dia. O meu cachorro comia o resto do nosso almoço. Não existia ração, nem brinquedo feito osso. E para as pulgas matar, nunca vi ninguém botar um colar no seu pescoço. E ele achava um colosso tomar banho de mangueira. Ou numa água bem fria debaixo de uma torneira. E a gente fazia farra, usando sabão em barra pra tirar sua sujeira. Fui feliz a vida inteira sem usar um celular. De manhã ia pra aula, mas voltava pra onçar. Mamãe não se preocupava, pois sabia que eu chegava, sem precisar avisar. Comecei a trabalhar com oito anos de idade. Pois o meu pai me mostrava que pra ter dignidade, o trabalho era importante. Pra não me ver adiante e pra marginalidade. Mas hoje a sociedade essa visão não alcança. E proíbe qualquer pai dar trabalho a uma criança. Prefere ver nossos filhos vivendo fora dos trilhos, no mundo sem esperança. A vida era bem mais mansa, com um pouco de sensatez. Eu me lembro com detalhes de tudo que a gente fez. Por isso tenho saudade e hoje sinto vontade de ser criança outra vez. Muito bom. Obrigado. Obrigado.